SÓCIOS SÓCIOS Repetição Nada se pode concluir Dada a má visibilidade que se tem da jogada Mas a prontidão de Manuel Nogueira A assinalar a grande tonalidade Faz admitir a existência da falta Grande tonalidade de que se encarregou O próprio Paulinho Cascavel Como iremos ver Silvino contudo Defendeu com segurança Para contentamento de agentes de espinho Não desanimou o Sporting Que pouco depois Teria uma nova ocasião Marlon que esteve muito bem Teve este excelente trabalho Centrou E Tony Cidio ofereceu o golo a Silvino Valendo o pingo que o negou sobre o risco O Sporting jogava a sua derradeira cartada Com a entrada de Mário para o lugar de Mário Jorge E logo a seguir Marlon obrigou Silvino A outra intervenção espetacular Na resposta o Sporting de espinho Fez Imudo ser alvalado Nito na sequência deste lance É carregada em falta por Oceano E na sequência do Livre Com o golo Vai fazer chegar a bola ao fundo da baliza de Rui Correia Mas o árbitro é sinal do seu auxiliar Anularia o golo por fora de jogo De Pingo Na repetição É impossível tirar qualquer conclusão Já que não se tem uma perspectiva simultânea De todos os intervenientes quando a bola parte Mas julgamos ter havido algum excesso de zelo Do fiscal de linha Uma vez que Pingo não tem qualquer influência no lance Isto para além da indicação tardia do árbitro Que é sempre de evitar O Sporting viria a criar nova ocasião com Paulinho Cascavel A obrigar Silvino A excelente defesa para canto Garantindo assim o 0-0 Resultado que o espinho pequenito Bem fez por merecer E assim ficou acima do meu filho Que é o jovem... O que é o jovem? O que é o jovem? O que é o jovem? O jovem tem um pedaço de lhe? Obrigado.